Uma tarde, mais dois pacientes graves de Mato Grosso do Sul foram transferidos para outro estado pela falta de leitos de UTI. Eles são de São Gabriel do Oeste, chegaram na base aérea de Campo Grande há poucos minutos. A gente abriu o Cidade Alerta trazendo essa notícia, eles vieram de ambulância com suporte de respiradores. Eram três pacientes que iriam, mas um deles teve uma piora no estado de saúde e por segurança não embarcou, tá bom? O grupo segue para São Paulo, capital, no avião das forças aéreas. A esposa de um dos pacientes, do seu Claudinei, de 50 anos, conversou com o Cidade Alerta e está falando da angústia, né? E ao mesmo tempo a alegria de saber que o marido conseguiu uma vaga de UTI fora do estado. Ela e a dona Cida também se recuperam de Covid. Vamos ouvir o depoimento delas? Foi na quadrada. Mesmo com todos os esforços que o hospital fez para dar o apoio que ele precisou, ele foi entubado no sábado agora e necessitando de uma UTI. Como São Gabriel, infelizmente, não tem UTI, solicitaram uma vaga para transferir. Graças a Deus surgiram essas vagas para levar os pacientes do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. E nós agradecemos a Deus, porque dentre as 270 pessoas precisando de um leito em uma UTI, o meu esposo conseguiu uma vaga. Então, nós, por um lado, nós estamos, assim, bastante tensos, né? Pela distância que ele vai ficar da família, dos familiares, mas nós estamos confiantes em Deus. Bom, confiante em Deus, tomara aí que ele se recupere, saia, né, desta peregrinação sem maiores sequelas, tá bom? Bom, confiante em Deus.